Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais intensa na sua vida. A graça de Deus é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Mas à medida que eu vou vivenciando essa realidade, eu vou experimentando mais e mais daquilo que é o sonho de Deus. O propósito dEle. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que você possa experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida. E o melhor que Ele tem é sempre o melhor. Talvez você não esteja assim tão familiarizado com a palavra de Deus. Talvez viva assim tão alienado, tão longe. Nem se preocupa com a sua vida espiritual. Mas hoje eu estou aqui para mostrar ao seu coração. Não apenas que Deus te ama, que Ele tem o melhor para você, mas que Ele deseja também que você se volte para Ele. Que você venha experimentar o melhor que Ele tem. E o melhor que Ele tem realmente é o melhor. Jesus Cristo veio com um propósito. Levar você de volta para Deus. Ele veio aqui exatamente para mostrar a você que o caminho para a sua volta, que a porta está aberta. Que Ele te ama e que você pode, de uma forma tão bonita, voltar-se para Ele e tomar posse realmente de tudo o que Ele tem preparado para o seu viver. A vida pode ser bela. Tudo é uma escolha. Mas quando você escolhe vivenciar a palavra de Deus, quando você escolhe colocar em prática o que está aqui, tudo muda. Sabe, o maior inimigo do homem não é o diabo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, bem, o inimigo é o diabo. Sim, ele é inimigo, mas Jesus já o venceu. O maior inimigo do homem é a ignorância. É a falta do conhecimento. Na Bíblia está escrito assim, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. No dia 13 desse mês, foi o dia, foi celebrado a abolição da escravatura. Lembra? Ah, aquele dia tão bonito, quando os escravos aqui no Brasil, seres humanos, de uma forma assim, tão triste, viviam escravizados. Mas houve uma lei, alguém assinou a princesa Isabel. E a partir daquele dia que a Lei Áurea foi sancionada, o que aconteceu? Todos os escravos agora estavam livres. Mas era preciso o quê? Que eles tivessem conhecimento disso. Se eles não tivessem conhecimento desta lei que tinha sido assinada, eles podiam continuar como escravos, sendo que não precisavam mais ser escravos, porque já existia o quê? A alforria, podia estar livres. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz assim, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe a realidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio para a liberdade. Ou seja, da mesma maneira como aqui no nosso país, os escravos ficaram livres, Jesus Cristo veio para libertar. Ele veio para quebrar todas as cadeias, todas as correntes, para fazer o homem ficar livre. Não pense que Jesus veio simplesmente para fundar uma religião. Pelo contrário, Ele veio, Ele mesmo disse, eu vim buscar, eu vim salvar o que você havia perdido. Ele veio para libertar, para que o homem pudesse ser livre, ao ponto de Ele afirmar assim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Ele diz, Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império é aquilo que é conquistado. O reino é algo que é herdado. Ou seja, Jesus sempre foi rei. Sempre foi rei. Satanás, é usurpador, ele era o que? O príncipe do império das trevas. Mas Jesus Cristo veio fazer o que? Nos libertar, nos tirar das garras de Satanás, do império das trevas. E nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Sabe, a vontade de Deus, basicamente é uma. É que você seja livre, que você possa experimentar a graça do perdão, a graça de ter a sua vida liberta, transformada, mudada, cheia de paz. Por isso que Ele veio, por isso Ele disse, Se o Filho vos libertar. Mas é uma escolha de você permitir que a sua vida seja realmente liberta por Ele. Você precisa, num ato de fé, proclamar esta realidade. Ele me libertou. Há dois mil anos atrás, quando ali na cruz, Jesus assumiu o nosso lugar, tomou a nossa culpa, morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a sua vida. Mas é uma vida o quê? Nunca mais escravizada. Nunca. É por isso que quando uma pessoa converte, uma das primeiras coisas que acontecem é que Ele é liberta. É liberta dos vícios. Se Ele tinha problema com as drogas, de repente acaba. Se era as bebidas, o cigarro, sabe? A mentira, a prostituição. Ele passa a ter agora uma nova vida, porque Ele é livre. Ele pode dizer agora, eu posso não pecar. Eu posso ser livre. Eu posso viver agora. Não viver como um passarinho vive dentro de uma gaiola, mas livre. Voar nas maiores alturas, sem uma gaiola. É isso que Deus tem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Não pense você que este reino seja um espaço geográfico aqui na Terra. Você não vai encontrar em mapa algum escrito o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. É o governo dEle. É a vida dEle. Quando você diz, Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar para nunca mais sair. Ele vai viver agora em você de uma forma maravilhosa. Cada dia você vai experimentar esse transbordar da vida, desse prazer de ser livre. Não é uma religião que vai te otorgar isso. Não são os seus esforços, mas aquilo que Jesus Cristo fez por você. E pela fé, você pode assumir de uma forma tão clara tudo isso que Ele conquistou, para que você possa viver livremente, cada dia, experimentando o melhor que Ele tem para a sua vida. Amém? Nosso telefone 3429-9550. Fica aí o seu dispor às 24 horas. É o momento para você poder ligar para nós. Até agora você pode apenas me ouvir. Mas agora eu quero deixar realmente esse telefone com você. Partemos um diálogo. Queremos ouvir você. Talvez você esteja dizendo, Pastor, eu estou vivendo assim, esse momento de escravidão, um momento complicado na minha vida, na minha família. As coisas estão assim, tão ruins. Nós queremos de uma forma objetiva, orar por você. E queremos plantar no seu coração, mais uma vez, essa semente bendita, que é a palavra do Senhor. Por isso, ao ligar para nós, com muita satisfação, queremos abençoar a sua vida. Queremos armar sobre você, o amor de Jesus. Esse amor que até nos constrange, não é assim, mas mostrar para a sua vida, e a cada instante, que você tem, não apenas uma porta aberta, mas uma oportunidade, enquanto seu coração pulsa, de correr para os braços de Jesus. Esse telefone, 3429-9550. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, eu quero voltar, nesse horário, para continuar, profetizando vida, para a sua vida. Até lá, no bom e precioso nome, de Jesus. Amém. Amém.